Esse momento é de suma importância, nós passamos por um momento em que há, por parte da mídia, uma criminalização do nosso partido, um partido que fez o Brasil crescer, crescer significativamente, mudou a vida das pessoas, mas hoje isto é trabalhado contra nós, contra o nosso partido. E esse momento de a gente trabalhar aqui as desigualdades sociais, a gente trabalhar aqui os rumos do nosso partido e o rumo do Brasil é de suma importância. Esse momento é um momento que vai ficar para a história, é o momento mais difícil que nós estamos vivendo. Para além daquele momento lá atrás, onde diziam que o Lula ia cortar as aposentadorias, hoje a gente vê que volta de novo esses ataques com eles tentando desfazer tudo o que foi feito pelo nosso país, pelas pessoas, pela condição de vida das pessoas. É preciso ainda fazer muito. Muito já fizemos, mas muito precisa ser feito. E esse rumo que vem sendo dado agora, através desse debate e do quinto congresso, é que vai dar a linha para o nosso partido, para o nosso país. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti